E a senhora não é simplesmente a minha avó, a senhora é a minha mãe, Antonia. Como que há, meu senhor? O senhor está dando qualidade de vida para ela, meu Deus. Porque tem filhos que honram a ela. E dizer o quanto te amo, eu só tenho a agradecer a Deus pelo carinho que a senhora tem nos criado, pela dedicação, tanto com os 15 filhos, como também com cada neto, com cada bisneto. Oi, vó, tudo bem? Feliz aniversário. Eu aprendi muito com a senhora, com o vovô. Eu sou muito grato a Deus por ter pela senhora as nossas vidas, tá? A gente te ama. Beijo. Mãezinha, é um prazer estar falando essas palavras para a senhora. Que a senhora sabe que nós todos os 15 filhos a amamos muito e que a senhora é a melhor mãe do mundo. Mãezinha, é um prazer estar falando essas palavras são importantes. Se a Deus porque... Boa noite! Eu tenho vida. Que a senhora se abençoarem. Você esteja com muita saúde, você me verá e eu te amo. Vá Toninho, feliz aniversário! E eu lembro que a senhora me levava desde novinha, de dois anos de idade, me levava para viajar. E a senhora sempre foi uma avó que cuidou muito da gente. E eu cantarei da bondade de Deus. É isso, volte! Amo muito! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto